E nem de propósito, a inspiração desta semana traz-nos uma ativação. A Nike transformou um local de culto num projeto desagrado para uma comunidade local. Um trabalho proposto por Nuno Rodrigues, da Label, a convite do Clube de Criatividade de Portugal. Olá, sou o Nuno Rodrigues, diretor criativo da Label. Escolhi uma ideia que cumpri vários pressupostos. É uma experiência de marca, portanto, uma ativação onde, mais do que dizer, a marca, de facto, faz, e eu acredito muito na importância das ações, é uma ideia com propósito para lado comercial, com impacto positivo no meio das pessoas. Eu não queria uma daquelas ideias que todos já vimos e já usámos como referência uma e outra vez. Eu não queria uma ideia de agora, queria uma ideia mais vintage, o que na nossa indústria acaba por ser uma ideia com mais de dois ou três anos. Então, a inspiração de hoje é a Nike The Church, criada em 2018 pela Momentum New York para a Nike. Com uma comunidade local de Chicago, uma das cidades com maior criminalidade nos Estados Unidos, a Nike transformou uma igreja que estava num estado lastimável, num campo de basquete, num espaço seguro para literalmente tirar jovens da rua e dar-lhes a possibilidade de expressar a sua fé, o basquetebol. Esta ideia fez parte de algo maior, que foram os 30 anos da assinatura de Just Do It, que a Nike celebrou nos Estados Unidos através de vários espaços onde os jovens podiam correr atrás dos seus sonhos. The Church celebrou também o poder de desporto enquanto cola de uma comunidade, acabou por gerar muito o World Media, mas mais importante do que isso, num só verão envolveu mais de 2 mil miúdos das comunidades e escolas circundantes e ganhou então um Grand Prix em Cannes, em Industry Craft. Agora, esta igreja já não é um campo de basquetebol, mas sim um centro de artes que foi comprada por um casal local que tinha casado na igreja em 1996. Não resiste a piadas fáceis e gostava de dizer, com mais de uma inspiração, esta ideia é uma benção.